Música Deus está aqui nesse momento Sua presença é real e minha Eu peço a minha vida, eu sei o que eu vou Fale com Deus, Ele vai amar você O amor, Deus se trouxe aqui Para aliviar o meu sonho O amor, Ele adora a fé Como venci, como venci O amor, Deus se trouxe aqui O amor, Deus se trouxe aqui E eu, o amor, Deus se trouxe aqui A sua luz pesada soa E eu, o amor, Deus se trouxe aqui Fazer você chorar 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 Eu espero fazer você enxergar, fazer a sequer é só eu Seja o amor, se encaminhar, vai enxergar e ajudar você Deus adorou minha alegria, Deus é amor que não te deixa agradecer Amor, Deus te trouxe aqui para me ligar, Deus é amor que não te deixa agradecer Amor, Deus te trouxe aqui para me ligar, Deus é amor que não te deixa agradecer Amor, Deus te trouxe aqui para me ligar, Deus é amor que não te deixa agradecer Amor, Deus te trouxe aqui para me ligar, Deus é amor que não te deixa agradecer Se a luz desará com a flor, que todo mundo estará contigo Quando pode ser, derrubar sem chorar, neste verso Amém